Olá pessoal, estamos aqui com mais um no IB a gente faz e hoje é dia de feira no campus da Unesp. Então eu estou aqui com as organizadoras que vão contar para a gente fazer um convite muito especial para vocês. Então, toda segunda quarta-feira do mês a gente organiza uma feira aqui no gramado da biblioteca e onde a gente traz alguns produtores de Botucatu para aproximar um pouco os produtores aqui da nossa comunidade acadêmica, de funcionários, servidores e assim por diante. Então pessoal, essa é a nossa dica, compareçam aí toda segunda quarta-feira do mês e está cheio de produtos, é só aproveitar. Até mais!